As doações não param de chegar. Dessa vez a campanha está recolhendo produtos como escovas e pastas de dente, sabonetes, xampus, além de outros itens de uso pessoal. Os donativos serão entregues à Fundação Antônio Dino, que presta todo tipo de assistência a crianças e mulheres com câncer, vindas principalmente do interior do estado. Se você montar um kitzinho, uma escova, um creme dental, uma caixinha de cotonete, um sabonete, ótimo. É só você entrar em contato com a gente, que a gente pega e vai lá onde você estiver. Não pode se deixar, estou aqui com a doação, a gente vai lá. O desejo de ajudar pacientes diagnosticados com câncer sem ter condições de bancar o tratamento nasceu há cerca de dois anos, quando a Karina, idealizadora da campanha, passou por uma experiência dolorosa. A perda da filha, a pequena Carmen, vítima de leucemia. O trabalho que a gente faz, dessa determinação que a gente tem de continuar lutando e ajudando, ela é a liga disso. Ela é aquela estrelinha que fica ali só norteando e a gente vai seguindo, que as coisas vão aparecendo. Você vai sabendo exatamente como seguir, como ajudar. Além dos produtos de higiene pessoal, você também pode participar de uma outra maneira dessa corrente do bem. Basta você fazer uma doação com qualquer quantia em dinheiro através desse cofrinho que você encontra nos principais supermercados da capital. Um simples gesto que você pode ajudar muita gente a vencer essa luta contra o câncer. Você pega, bota aqui uma moedinha, dobra a notinha, bota aqui. Qualquer coisa serve. Tudo vale a pena. Paga sua compra, deixa sua doação. A gente agradece as crianças, os adultos da Fundação Antônio Dino contam com você nessa luta deles.